Então, se tiver alguma marquinha, algum vinco que não quer sair, faz essa misturinha aqui. O que tem aqui dentro? Um copo de água, a mesma medida de álcool e uma colher de sopa, tá? Pode ser uma colher cheia de sopa de amaciante, mas não amaciante concentrado, tá bom? O amaciante concentrado, claro que ele vai deixar mais perfumado, mas aí sim pode manchar a roupa. Então, é o amaciante comum, sem ser concentrado, uma colher de sopa. Vamos repetir, então, a misturinha mágica pra você passar seus tecidinhos, ficar tudo lisinho e perfumado. Um copo, mais ou menos 250 ml, pode ser, tá? Um copo de 250 ml de água, um copo de álcool e uma colher de sopa de amaciante, sem ser o concentrado. Há quem substitua o álcool por vinagre de álcool, não o de vinho, o de álcool. E também dá certo. Faça seu teste aí, vai ver como seus tecidinhos vão ficar lisinhos, prontinho pra você fazer seus projetos.